Olha, está chovendo na roseira Que só dá rosa, mas não cheira A frescura das gotas úmidas Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João Que é de ninguém Pétalas de rosa espalhadas pelo vento Um amor tão puro carregou meu pensamento Olha, um tico-tico mora ao lado E passeando no molhado Adivinhou a primavera Olha, o jasmineiro está florindo E o riachinho de água esperta Se lança embaixo do rio de águas calmas Ah, você é de ninguém Ah, você é de ninguém Olha, que chuva boa, presenteira Que vem molhar minha roseira Chuva boa, criadeira Que molha a terra, que enche o rio Que limpa o céu Que traz o azul Que traz o azul